Seus dentes merecem ser tratados com carinho e profissionalismo. Em Rolim de Moura, conte com os serviços da Odonto Mais, sob a responsabilidade do Dr. Alisson Andrade, especialista em implantes dentais. Recupere seu sorriso com as mais modernas técnicas de implanta odontia. Na Odonto Mais, você também conta com a fabricação de próteses, tratamento gengival, restaurações, cirurgias e aparelhos ortodônticos, sem cobrança de consulta. Aceitamos os convênios Dental Norte, Sincard e Sintero, Odonto Mais. Agora em novo endereço, Avenida Fortaleza, em frente à Escola Balão Mágico, Fone 3442-5900.